Beleza, vamos aqui, vamos dar uma brincadinha de Fortnite Vou dar pronta aqui já Dei pronta aqui já E também, já dei pronta V-Bucks Aquela promoçãozinha ainda tá, de 12 pila? Aonde? Aqui no Ford Cara, eu acho que tá, mano Vale a pena pegar essas promoçãozinhas de 12 conto aqui no Fortnite Deixa eu dar uma olhada aqui Na loja, que vele Depois eu vejo ali na loja Compartilhar a live aqui pra galera aqui? Tem tempo que eu não jogo isso aqui em Fortnite Vou esperar acabar essa partida aqui ou compartilhar a live com os meninos lá Oi, Capim Fala Oi, Capim Cara, vou falar pra tu em Resident Evil 4 ele tá muito top, velho Muito top mesmo Ô, Van Tem um lugarzinho aqui pra nós Ó, tem um lugarzinho aqui que nós falamos que é o lugar da treta Mas é a meta Ganhou ali no gelo ali É só pegar a cidade e ganhou a cidade e já era, mulher Praticamente a partida ganha Beleza, nós vamos cair ali, ó Com certeza já vai cair a gente lá já Ó, vamos lá É, vamos pra cima Vamos pra cima, morreu, volta pro lobby e tenta de novo Tá bom que tu pega o esquema já Tá começando agora, entendeu? O macete nessa queda aqui já logo caiu em cima de uma arma, mano Caiu em cima de uma arma já era Aqui na ponta aqui, onde nós vamos cair aqui, ó Aqui na ponta Já tem duas armas Doce cidade aqui, mano Só segurar, GG Se quiser cair aqui na ponta aqui, tem uma arma ali Vou deixar pra tu Vou tentar comprar uma aqui, ó Nossa, até esse paraquedas sair Comprei uma arminha aqui já pra mim? Eu joguei maneiro, mano, é da hora Eu não gostava, não Aí comecei a jogar E agora eu tô jogando Não, daí é só pegar a arma aí, velho Aí esses dois potes aí que é tua vida, mano Vamos aí Vou tentar ir pra cima dos caras aqui Pra não deixar eles lutear muito Tinha um cara aqui, velho Tenta ficar junto, velho Opa Ali, ó Ele já foi Tem que matar logo ele pra ele não... Mas, Ju, olha aí o que você vai ficar fazendo, vida Não tem jeito de morar aqui Fica ligado aí, velho Pra tu não tomar aí Aqui, aqui, ó Tô indo pra ir Comigo, ó Acabou a bala Tô indo já Só foge, mano Quando for assim, tu dá um... Um rolozinho pra fugir Aqui, ó Chega aí Chega aí, chega aí comigo Chega aí Vou pegar o caminhãozinho aqui Você embala, velho Chega aí, chega aí Tem munição aqui, ó Tem um cara em cima de nós Ele pulou pra cá, ó Tem cara? Tem, ele veio pra cá, ó Eu tô sem bala, velho Aquele ali, ó Esse aqui já foi Ele perdeu uma das melhores dozes aqui no chão aqui, mano Fala, galerinha do chat E vamos compartilhar aquela livezinha Chamar os amiguinhos E passar raiva comigo nesse jogo doido Aqui, aqui, aqui comigo Tô indo já Tá aqui, ó Tá aqui embaixo aqui, ele, ó Tá em cima mesmo Tá em cima mesmo, ele Rapaz, a espadinha dele é forte, hein Tá contigo, ele Aqui, comigo, ó Não, ele tá não Ele tá aqui, mano Ele tá embaixo, ele tá em cima Entrou pra dentro agora Foi Pegou a espada primeiro que eu, hein Olha, ele tava carma boa Aí chega aí, vamos jogar uma latinha aqui no chão aqui pra nós Tem que pegar essa caçada aqui, velho Tem mais um cara com nós, tá ligado? É a caçada? É, ainda dá pra ver que tem mais um cara aí com a gente Tá pra aquela reta de lá, ó Fica aí no meio aí, fica no meio aí Do loot aí Vou tentar ir atrás dele Com certeza ele tá aqui em cima no camperzinho dele aqui, ó Olha aí Pode lutear tranquilo aí, velho O loot aí é tudo teu Vou tentar achar o cara Azul é melhor que verde? É Pode dar mole não Pode ficar parado Nós vamos tomar uma barretada no meio da lata Toma o quê? Uma barret De barret De snipe Mentira Cadê o boy? O boy tava aqui Eu achei o boy Vamos matar esse boyzinho que tem aí Pra nós pegar um Um minutizinho um pouquinho melhor Ó Beleza Cadê a chave dele? Tá aqui a chave, ó Vai lá no cofre lá Vamos lá, esse daqui é bem sempre levar Esse daqui é o cura-cura Cura tua vida aí, cura teu escudo E esse daqui é a vida É bom que tá com um pouquinho de safe, tá ligado? Ó, o maluco tá com a gente aqui, entendeu? Caçada É, e tá aqui atrás da gente aqui, ó Eu me largou uns tiros ele, já achei já Aqui, eu já achei também São dois, tá? Aí ele tá de 12 Nossa, mano, que 12 roubada Ah, mano, não acredito, mano E pior que esse maluco, ele tá na vida Um tiro de 12 mil e eu morri, mano Vamos voltar pro lado, aproveitar e compartilhar Live lá no grupo, lá Nossa, o cara tava de 12 roubada, velho Era 12 automático, classe 12, não era o que aquilo ali? Rock and roll? Sei lá, filho Só voltar pro lobby, pô Volta pro lobby Vem tá mandar o... Vem tá mandar o... Ai, tá dando que eu tô de fora, tá maluco? Tá dando que eu tô de fora, tá maluco? Só dá pronto, velho Valeu o negócio brincando de manhã, velho Valeu o negócio brincando de manhã, velho Valeu o negócio brincando de manhã, velho Valeu o negócio, tá dando que eu tô de fora, velho Valeu o negócio brincando de manhã, velho Valeu o negócio brincando de manhã, velho Beleza. Está compartilhado. Ali também não deu nem tempo de dar uma fugida. Se eu conseguisse fugir com a espada ali, já era. Para. Para. Até o Leon aqui ficou mais legalzinho do que o do outro lá. Fala Caju. Beleza. Tranquilo, tranquilo. Vamos cair aqui. Pode ser aqui mesmo. O gelo de novo? Olha ali onde eu marquei ali. Pode ser ali. Funcionou não, velho. Mas aí no chat aqui ele comunicou, entendeu? No chat ele comunicou aqui que tu seguiu. Bora, Rafael. Bora. E vamos. Compartilhar a livezinha aí, galera. Vamos compartilhar. Vamos chamar os amiguinhos aí. Bora. Vamos. Ó, o macete aqui já é lutear. Cai para dentro, hein. Só que aqui vai ser osso, hein, Rafael. Aqui, hein. Rafael, não. Eu já fui lá para o outro lado. É, era para cair ali, mas... De lute aqui. Então, bananada aqui. Fiz de lute. Caiu ninguém conosco. Comigo caiu, mano. Tem um cara aqui já. Tô subindo aqui. Deixa eu vir pra cá onde eu tô aqui, ó. Tem uma arminha aqui, ó. Tô indo pra aí já. Pera aí. Tá aí mesmo. Daí dentro aí. Tem outro. Tem um na água. Vou pegar o da água. Vou sair dessa porra dessa brincadeira feia aqui. Eu já fui aqui, ó. Tem um latão aqui, vó. Chega aí. Matou? Vem no latão, vó. Vem no latão aqui. Vem no latão curar teu escudo. Bora, 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 galera. Vou subir ali, Rafael? Senão os cara... Os cara vai querer pegar a bandeira, tá ligado? Tem um cara de olho na bandeira. Se os cara metem a mão na bandeira, nós vamos pra cima deles. Não dá pra tu dar uma luteada aqui, hein. Na cidade aqui, ó. Tá rolando um tiro pra cá, hein. Ó o cara aqui. Vai bater de frente comigo ele aqui, ó. Tá vendo? Entrou na água. Entrou na água, tá pulando. Acertei um tiro nele só. Tá caindo. Tem um perto de gente aqui, hein. Ó o outro na água aqui. Tá indo pra cima de tu aí, ó. A coisa que tu vem pra cá, mano. Pra lutear aqui na casa, entendeu? Mano, eu vou pegar a bandeira, hein. Aonde que tá a bandeira? Tá ali em cima ali. Tá ali em cima ali. Aí, barretzona aí. Se não for jogar de bard, filho. Vou dar de locão aí. Vou tentar pegar a bandeira, hein. Vou dar de locão aí. Vou tentar pegar a bandeira, hein. Só que nós derrubou quatro. Sendo que um cara que tava ali com o Naruto ali... Ele não caiu direto, hein. E aí, Caju. Tá na live, Caju? E aí, Caju. Tá na live, Caju? Aí, Ivan. As arminhas boas aí pra tu. Mais uma luteadazinha aqui. Então, um. Ah, eu me amarro nessa doze aqui, mano, né? Dose aqui, ela é rápida. Mentira. Tá na vida, caju. Deixa duze lá. Deixa duze lá. Cheguei, vamos subir ali Olha o cara aqui, sabia que ele ia voltar pra pegar o bagulho do amigo? Vai voltar pro lobby E teu amigo? Se lança ovos é o que? É tipo um bagulho explosivo, entendeu? Esses ovos aí que tá no chão, se tu pegar aí tu faz missão também Tem missão pra fazer Já pegou a espadinha? Cara, eu tô procurando, tem uma espadinha por aqui, velho É tipo um ringuezinho aqui, mano, que tem uma espadinha Ah, é aqui mesmo, aqui embaixo, tem duas aqui É bom sempre ter uma, tá ligado? Que aí dá pra tu dar uma fugida Olha ela aqui É, aqui sempre tem duas Vou puxar uma caçada aqui Dá pra ver se tem alguém perto de nós A caçada tá lá na cidade A caçada tá lá na cidade Cheguei, vamos subir ali Como é que voa mesmo? Que eu esqueci, com a espadinha Tem que apertar o... Acho que é o RT, mano, tenta aí Não, o outro então Ah, é o que mira, é o que mira É, é o que mira, ó Um Tem três Quando ela carrega, tu fica com três, entendeu? Tipo assim, se tu tiver numa treta braba mesmo, filho Dá pra tu usar ela Aí chega aí, vamos ali Cuidado, aqui talvez deve ter... Tem player Para de pular Tá muito longe, velho Bora, Nunes Bora, Nunes Daqui a pouco eu vou ser caçado mesmo, enfim Ok, vamos, Nunes Vamos compartilhar a livezinha e chamar os amiguinhos aí, Nunes Tô jogando com o Van aqui, o Fortnite aqui Ensinando pra ele aqui, pra dar uma brincada aqui Aí, mano, vou deixar as armas pra tu ir, mano Vou Catatrol é essencial A rosinha é melhor que a verde? É, a rosinha é melhor que a verde Vai vindo sempre em sequência A branca Já é a mais fraca Depois vem a verde Depois a roxa, tá ligado? Sempre na sequenciazinha É bom que aqui a gente tá na safe já O que é aquilo ali? É isso aí É um lootzinho aí, ó Tá vendo essa garrafinha aqui? Essa garrafinha aqui Ela é sempre bom levar, velho Essa aqui tu pegou aí agora Vou jogar de barret não Vou jogar só com a 12 com Vou levar esses dois potes aí Vambora Tá vendo? Assim vai começar a fechar pra nós Fica a espada na mão aí Fica a espada na mão não Fica a arma na mão aí Não tomar um tepão do nada aí Ó, os caras gostam de se esconder Nessas moitas aqui também, ó Tô achando que tem gente lá Naquela casa lá, hein, mano Bem que aqui eu acho que não pegaram a bandeira aqui Talvez tenha, talvez não tenha Vamos lá Aí, vamos pegar a munição aqui Na hiena aqui É a muniçãozinha aí, vó Cadê tu, vó? Tô aqui Dentro da casa Vou levar a munição A cidade onde apareceu Aquela cidade lá, vó Tem umas arminhas que eram Arminhas de Lazy, tá ligado? Bora, Nunes Bora mais tarde, pô Pro COD lá Eu não sei jogar não, velho Vocês tem que jogar comigo Pra me aprender Pegou a munição aí, vó Aqui, a munição aqui, ó Peguei Ó, tem mais aqui, ó De rifle de assalto Quer dar uma olhada Lavando naquela cidade lá? Com certeza a treta tá lá Vamos pra cidade Vamos lá Usa a espada Mas sempre olhando pra baixo aí A bala tá comendo lá pra cima Lá, tipo assim Duas arminhas de Lazy Que cai ali, filho Eu vou ir mais tarde, Nunes Eu vou só fazer uma raid Nove horas com o pessoal Aí se vocês estiverem online Aí eu entro com vocês Pra brincar lá Aqui, o Van Vem pra cá, Van Vai pegar a fenda aqui, ó Nós vamos pegar a fenda Nós vamos cair lá em cima já Aqui a fenda aqui, ó Vai, entra Cai aqui em cima já, ó Se tiver a gente aqui, meu irmão Se não tiver, já era Mano, eu não gosto dessa Doze aí que dropa Tá ligado? Eu gosto de pegar Arminha de Lazy aí Aqui que a gente faz Se der, a gente já leva Outro cura-cura Esse daqui, mano Esse daqui eu já vou limpar tudo, mano Já vou jogar tudo fora, tá ligado? Já mesmo Pra os caras não pegar Deixar menos loot Ó, minha irmã Minha irmã Entrou no grupo Vamos falar pelo chat Do Do jogo, Van Vamos, vamos, vamos É, sai do grupo Ah, não Deixa quieto Ela saiu do grupo Aí, ó Pegar ela de Lazy aqui Vou pegar essa aqui, ó Essa aqui eu gosto Essa aqui que eu gosto também SMG Vou jogar de SMG Mano, essa doze aí E a outra ali já era Se der, tu derra mais um desse aqui Que esse aqui tanca safe, tá ligado? E vai na automática Já era, né? É É Tô bonito aqui de loot Não vai levar outro pote ali não, mano Leva os dois Esses pote Esse daqui, ó Esse aqui tanca Tanca dessa Esse aqui, ó Eu tô com quatro dele Ah, mas aí eu vou perder alguma Não, mas aí tipo assim Joga com duas armas Minha espada, tá ligado? Essa arma aqui, ó Que tu jogou aí agora Essa arma aí é top, mano Eu não largava ela não Vai com duas armas Dois potes em dentro Que sabe, mano Leva um potinho Tô fazendo aí, doida Ó, essa aqui eu gosto Essa daqui que tu jogou no chão Essa aqui é top Pegar as caras de perto Mano, os caras Os caras tá tudo mal locado Porque a safe tá fechando O que que nós faz? Vamos pra safe Vai tentar vir pra cá, ó Vamos pegar esse ramp aqui, ó Bora Pode ver que a safe tá fechando, tá ligado? Os caras já devem estar tudo se malocando Aqui foi nós que eu luteando Vem caindo aqui pra trás Aqui assim, tá ligado? Ó, tem uns caras tritando aqui na direita Na direita? Tá, tá mesmo Tem que ver se é acima do morro Baixa aqui Tem um aqui, ó Ó, já tomei tecão já, fi Se der já mete o pé, tá ligado? Pra bater um kit Não deu, não deu Demorei muito pra usar a espada Matei um Vou pegar um amigo desse Senão ele vai levantar o outro Vai lá Ruxa nele, ruxa nele Ele tá miado Tem que tomar cuidado, né Aqui não Tá ligado Aqui não, mano De dozezinha, né Você chegou perto de espada Aí ele falou Esse cara vai vir de espada Aí você foi e jogou a doze Agora eu vou tentar te reviver, tá ligado? Pra mim não ficar solo Tem um carrinho ali, né Uhum Só que tu pode ver aqui Tipo assim Eu tava fechando Qualquer lugar que eu der a mole Os caras já vão vir pra me pegar Ó, tem ali, tu viu? O que tem aqui? O quê? E na cidade que tem, ó Tem dois malucos ali, ó Nossa Tem dois Três Muito cara aí Agora fodeu, filho Final de safe Será que eu vou foder ele, mano? Vou tomar um kit aqui Pra ficar dentro da safe Já vou tentar te levantar ainda Pra tu atrapalhar os caras Se conseguir me levantar Show Eu vou lá Tento pegar meu loot rapidão Já tenta cair nele Tá ligado? Ó, o cara tá vindo aqui, mano Tá não Tá Vai começar a bater a safe agora Tenta cair lá pra fora da safe Tá ligado? Tenta cair pra lá da safe Ah, tomei de barret, mano Já era, mano Tenta cair pra lá Tenta cair pra lá Tenta cair pra lá, velho Tenta bater uma looteada aí Tenta levantar alguém Reviver alguém Tá ligado? Nossa Eu caí do lado dos caras É fogo, filho Final de safe Morrer? Vou fazer o que aqui? Final de safe Morrer É merda, filho Gostou, né, moleque? Aí, se esconde Tenta se esconder Ai, caralho, viado Ai, eu tava tentando pegar a espada, mano Pegamos aqui em todo lugar ainda Vamos pro chat lá do jogo Ô, Van Tá escutando? Vou chamar minha irmã Pra jogar com nós Vã? Ô, Van Alô Alô Tô, tô Vou chamar minha irmã Que pra jogar com nós Olha ela Vou vir ela aqui Mandei meu convite pra ela Deixa eu no banheiro aqui, vai Rapidão Não tem se ela vai entrando aí No grupo aí Não é? Muito bonitinho Viu? Vai pegar o seu labrante Pegou o seu labrante Agora é de carne Eu vou levar só o mole O moleque Isso não vai Será que isso vai derrubar? Ah Então leva Ah, então deixa ele ver Então leva O cacá, viu? Viu? Aí eles também Aí eles também É porque não tem espaço na geladeira É porque não tem espaço na geladeira Quem tem aqui Ah, quem quer ver fresco? Não, não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo O meu irmão Não, a gente tá de mal A gente não tá falando Ah, não Você tá de cachimbo-cetístico Tá assim Ai O óculos de alguém tá chegando Na minha barriga, ó O óculos de alguém tá chegando Oi É, 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 é Tá de cachimbo-cetístico 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 Não. 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 Eu? Eu. 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 Se ele está bem, eu estou todo mundo estando com ele. Estou todo mundo. Voltei, Van. Tá. Beleza. Está convidada a minha irmã aqui de novo. Espera aí. Cadê ela aqui? Está na partida lá. Que coisa ela entra depois aqui. Bora. Ô, Van. Ô, Van, você tem que trocar ali. Está vendo ali onde está escrito? Construção zero. Bota a cruzinha para cima e bota duo. Tira de trio e bota duo. Tá ligado? Isso daí, Dupa. Aqui vamos. Daqui a pouco você já está brabo aí no Fortnite. Marjorie. Tchau. 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 Ô rapaz, se nós não morre naquela última ali nós ganhamos esse jogo, enfim. E aí E aí Vamos cair lá? É, olha a meta Só que vai ter que abrir o paraquedas ali na metade ali mais ou menos Pra gente conseguir chegar lá Olha a metade da queda Espera encher o escudo Acho que quando encher o escudo, acho que dá pra abrir o paraquedas Vamos ver Dá pra ir até lá no chão lá, mais ou menos Eu vou abrir o paraquedas aqui mesmo, tá ligado? Pra poder cair lá Teve um que morreu de queda, cara Como é que o cara morreu de queda? Nem iniciou o jogo ainda Nocaute Aldo Nocaute Aldo por queda Beleza, filho Só deu nóis O que a gente faz, mano? Vamos cair aqui atrás da parada aqui Ali tem um caminhãozinho ali Que a gente já vai chegar batendo nele pra nós ficar com a vida full Pode ir, pode ir direto pra lá Só que espera eu chegar, tá? Se tu chegar primeiro Peguei uma arma aqui, filho Tem um cara caindo aqui, tá ligado? Vou marcar ele já, mano Pra matar ele Já tenta matar, tenta matar Derrubei um ali já Consegue vir pra cá, não, velho? Consegue não vir pra cá, não? Tenta vir Matou, matou Se der, tu vem pra cá Pro caminhãozinho, tá ligado? Pra nós lutear aqui, ó Tem uns caras que caem mais ali pra trás, ali, ó Vem, 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 vem Aqui, 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 aqui É só dar uma luteada agora Peraí, cheguei É só lutear agora, mano Tinha caído mais uma dupla ali pra trás, ali, mano Acho que não olhava eles Tu... Tu tem a... Tem uma parada que tu mexe na configuração Que dá pra escutar o passo deles e... E o baú que estiver perto Tá Mas aparece o passozinho deles Tá no meio da tela, então É Ó, tem dois malucos pra ali Pra aquele lado ali, tá ligado? É os dois que eu falei contigo Ó, vamos lutear aqui primeiro aqui Ver o que vai cair aqui de bom pra nós aqui Ó, tá aqui em cima aqui, ó Tem dois, tá Finaliza logo, filho O parceiro dele tá aí, tá O parceiro dele Ele vai querer pegar o cartão dele Aí, mano Só dar uma luteada aí, ó Ó, acho que tem alguém correndo, hein Aqui, aqui, tá aqui, ó É Vai fugir não, filho Que eu vou pegar ele Errou tudo, filho Tava ali dentro Tá pra nós lutear aí, ó Cheio de baú pra nós abrir ali Cara, eu vi uma galinha morrendo ali Ela luteada, olha que tá aqui Ela tá ligada, né, meu velho Ó, uma espada aqui É melhor abrir, mano Com o X Tem uma espada aqui Isso aqui já vai pegar a espada já Olha esse bonequinho aqui Vai aparecer o bote Pra nós matar aí, ó Pegar o bote lá Pegar o bote lá Passar lá Com o bote lá Não droparam nada Só me deixaram sem HP Aí já leva um potinho desse daí Daqui é meta, tá ligado? Caralho, acho que eu vou levar uma dozezinha dessa, hein? Acho Tem outra não? Não, 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 tá suave Peguei o que eu gosto Não, não, tá suave Peguei o que eu gosto Bem que aqui a gente não tá ruim de... De luxe não, mano Ah, eu vou levar essa daqui Tá doido, filho Quer pegar doze roxa aqui? Tem doze roxa comigo aqui, ó Tá bem aí, tá bem aí Ó, eu vou deixar doze roxa aqui, ó Vou deixar um pouquinho de munição Tem munição a roda aqui Vou deixar mais umas duas de doze aqui pra tu, ó Eu gosto de jogar com essa daqui Porque essa daqui é rápida Aquela que nós pegamos no cofre ali Ela tem que dar o teco no coco, mano Pra tu dar o maior dano, tá ligado? Se tu errar Até ela voltar no reload do tiro dela Já levou uns dois tecos já Aí, vamos pegar aquele lendário ali, ó Tá pertinho de nós, ó Com certeza vai ter nego aqui, tá? Você prepara pra treta A bala já tá comendo ali já, a bala, ó Tá de... Snipe, hein, o cara, hein Já até visualizei ele já Ó, lá em cima, van Tá comigo aqui, viado Não sei se ele tá solo Ó, um foi Tem um maluquinho em cima aqui de snipe aqui, ó Não vou deixar ele me pegar, não, fi Tá maluco? Não vai perder pra tu nada, fi Ó, o lootzinho aqui, hein, van Só uma ruim, velho Que vale levar aqui mesmo só o pote que tá aqui Que vale levar mesmo só o pote Não, não, mas tá suave, mano Leva o que tu precisa Aquele é onde que vai dropar a cidade, tá ligado? Ela tá aparecendo no mapa aí já já Tem 38 malucos vivos Com certeza esse maluco tá andando na vida, mano Opa, 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 opa Um já derrubei, um já derrubei, um já derrubei aqui Tem dois Foram no saco, fi Dispara Vamos pegar esse bote aqui Esse bote aqui deve ajudar em alguma coisa De barretada ele, fi Tava, pô Tava campeirando nós Qualquer bobeira nós tomava deles, tá ligado? Tipo assim Olha lá, a cidade lá Quer tentar ir pra lá? Vamos lá Sempre de olho, mano Pra não tomar Os caras camperam muito aqui, fi Caralho, mano Tá muito longe Tô meio dando de queda, mano A casinha ali tá aberta Ó, a barulha tá comendo ali, hein Pra direita, hein Bora Só tenta pegar a visão dos caras Ah lá, eles subindo ali Tá subindo ali, ó Ah, não é a galinha Tentar pegar a visão dos caras antes, tá ligado? Ó, lá em cima não adianta nem nós ir, mano Porque lá em cima a gente já perdemos lá O do tiara aqui, mano Acho que eles estão pra esse lado aqui, ó Onde eu tô aqui, ó Ó, já sabe que nós tá aqui É ele lá embaixo lá, tá vendo lá? Mano, eu vou pra cima dele Parece que ele tá solo, tá ligado? Em cima da telhada Desceu Subiu de novo Subiu de novo Desceu Passei o dele Tá aqui Matei Caralho, filho Fiquei no... Fiquei na... Na merda, filho Ó, ali em cima ali, Ivan Cheguei, cheguei Só vem, só vem, só vem Tá nessa reta aqui comigo aqui, ó Lá atrás da árvore lá, tá vendo lá? Não, não, desceu, desceu Será que esse cara tá onde, mano? Achou ele? Ele tava aí, ele Acerta ele daqui Fura o outro, fura aquele lá Ah, não Vou lá em cima dele lá, filho Ele se jogou lá embaixo, filho Aí dois malucos aqui, mano Vem comigo, vem comigo, viado Aí o doidão tá de coroa, filho Cadê a coroa desse maluco? Tá na árvore? Ah, olha aqui Agora só não dá mole, tá ligado, Ivan? É, mano Esse é um macete, tá ligado? Ó, agora não precisa nem A gente ficar dando muita cara Final de safe Agora é a hora que os caras vão Opa, opa Olha lá, Ivan Olha, embaixo de nós Embaixo de nós Olha ele ali Ali em cima ali, ó Vamos lá matar ele, velho Não, não Não dá cara não, mano Pegar a espada Mete o pé Cadê os caras? Mete a cara então não, mano Não vi, tô indo pra cima dele já, mano Pega aquela coroa ali, Ivan Pega essa coroa aí Se tu ganhar o jogo com essa coroa aí Conta mais uma coroa pra tu É só usar um potinho desse amarelo, cara Usa um potinho desse amarelo, não tem não? É Usa ele, pode usar ele E aí, tem um cara aqui Tem dois caras aqui Vem, vem comigo, vem comigo Vem dentro dessa casa aqui Tem um dentro da casa, viado Tem outro aqui Tem um aqui nessa reta aqui, ó Tem outro aqui Dei só 22 nele, velho De dano Fica parado não, tá ligado? Ele tá embaixo de mim, ele Já achei ele já Tá fugindo ali, ó Lá pra cima dele lá, vai Matou, já Isso aí, mané Agora, ó Agora tu mete o pé, mané Que a bala vai comer, tá ligado? Chega aí, chega aí Vem vindo pra cá É o cara lá dentro, mano Só sai, só sai, só sai, só sai Só sai Só sai que nós podemos pegar ele aqui na safe aqui Ó, cuidado só com as costas Só sai, não sai Só nós matamos Matamos juntos 17 caras, mano Já matei 11 aqui já Ó Cheguei, vem mais pra trás aqui, cheguei Tá faltando 7 malucos Pra nós matar e acabar o A partida Nós vai ganhar bonito, hein Ó, agora é a hora que nós vamos querer sair do bagulho, tá ligado? Acho que tem alguém que traz aquela pedra ali, ó Não, relaxa Não vai comer safe Vem pra cá, vem pra cá comigo Segue aqui Só segue, mano Só segue Nós vai aqui pra cima aqui, ó Vou até dar uma olhada nessa casa aqui Pra ser Vamos tomar das costas Vai beirar safe agora, tá ligado? Eles estão lá embaixo Mas tá aqui em cima praticamente Só que tem que tomar cuidado É dessas matinhas aqui, ó Ó, vamos ficar aqui, mano Aí mesmo, nessa reta aí, ó Vem pra cá Ih, pode queira que vai ter negro nessa casa aqui, hein Não toma safe não Não toma safe na cara não Tem dois malucos só Os dois malucos que tá vivo Usa um potinho desse aí, vamos Usa um potinho desse daqui Pra tu não morrer Usa aí É, dois contra os caras Só relaxar, mano Tô ligado, pô Tô ligado Tô ligado Ó, já vi eles Já vi eles Estão ali, ó Qualquer coisa tu dá um Qualquer coisa tu bate um pote Tá na merda aquele ali já Tem uma que o meu aqui Ó Matei um, matei um Só tá o último vivo agora, hein Cadê a viada? Matou, porra Coroa no bolso, fi Eu ainda enchi Eu ainda bati um Ainda bati um pote, filho No final ali Pra tancar com os caras Aí, bota pra preparar aí mesmo Bota pra preparar daí mesmo Tipo assim, ó Se nós morrer com a coroa agora Voltou pro lobby, tu? Beleza, beleza Beleza Tipo assim, ó Se tu morrer com a coroa Já era, perdeu Tu tem que ganhar uma partida Pra tu ter uma coroa Ou então tu matar os caras Que tem coroa e levar Aí chegou no final Tu bota uma coroa no bolso Igual agora Nós não matamos o cara ali Que tava com a coroa Nós botamos a coroa no bolso Aí vai ficar contabilizado Lá pra nós Mais uma coroa Entendeu? Se nós ganhar Ah, vai contabilizando A quantidade de coroa Entendeu? Não, pô Vai contando Quantas partidas Tu ganhou com a coroa Vai subindo Tipo assim Eu acho que eu tô com Com 12 agora Essa daí 12 e 11 Mas nós matamos pra caraca, filho Só eu matei 12 Essa partida aí Quando tu tiver com uma treta Assim perto de tu, mano Tu nunca fica parado Junto com o cara Tu sempre bota 12 Aí de 12 Tu dá um pulinho Sempre olhando pra baixo Na direção do cara, mano Dá um pulinho Pulando pra Pra baixo Olhando pra baixo Dando teco de 12 nos caras Sempre assim, mano Pega de volta Senão os caras levam, filho É, pode ser Mas agora eu acho que vai cair Muita gente lá, hein, cara É, nós tá com a coroa Tá ligado, né Ó, mata ou morre, filho Vambora Cai na treta mesmo Sem carro, não Vamo lá A quantidade de nil Caindo com nós agora, hein Pra ser Mesmo esquema, mano Tinha uma arma ali Vai lá pro caminhãozinho Bate vida Depois nós voltamos pra treta A espada é isso aí, mano A espada é mesmo Pra tu fugir de uma treta Tá ligado? Ó, já lutia, velho Ah, peguei ela ali Ó, já vou pegar um cara aqui, ó O maluco caiu dentro do banheiro Uma papo reto Derrubei um aqui, mano Tô com mais um, hein Tô com os dois caras aqui Tá mais um aqui, ó Aqui já foi Já foi, já Tenta bater um loot, mano Cara, muita gente aí Só tomar cuidado Vamo pra aquele caminhãozinho, velho Vamo pro caminhãozinho, vamo Teve um cara que fugiu, mano Eu vi que ele pegou o banheiro Quando chegar no caminhão, tu fala Ó, tem um cara contigo aí Tem um cara contigo aí, ó Acertei ele Matei Matei na bomba, filho Ó, tem mais um cara aqui, viado Tem mais um cara comigo, hein Tô com quatro balas de perto só Passei por uma bala Não peguei, velho Aqui fora Ele aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá embaixo de mim aqui, ó Não, relaxa que eu vou atrás dele Eu não bati um kit ainda, mano E tá aqui ele Pega a caçada aí nesse bagulho aí Pra nós ficar vendo ele Aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui Ele vai rampar Tá aqui ele, ó Ó, ó, ó Toma, papai Pode pegar tua espada aqui Pega Pega tua espada aí Porra, matei cinco malucos aqui Passei Pega aquela caçadinha Pra caguetar os parceiros Fica aqui no meio aqui, vã Eu vou ali pegar a vida ali E aí E aí A pistoleia é boa, cara. Que bacaninha esses loot, velho. Jesus. Não vou pegar nenhuma delas, velho. É só o cura-cura mesmo e a garrafinha. Maluco. Vamos lootear e aproveitar. E dois malucos aqui, dois malucos aqui. Se não for a galinha, dois malucos, hein. Ah, tá de sacanagem, filho. Vamos lootear aí, ó. É um bagulho cheio de galinha, parceiro. Puxi, peguei a doze que eu gosto. Vou pegar essa aqui, mané. Ó, alguém pegou a tirolesa, velho. Tem que matar os caras rápidos. Ninguém pegou a tirolesa aí, hein. Pode ficar brincando, não. Será que foi esses caras que pegaram a tirolesa, velho? Cadê tudo? Aí, aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, velho. Tá aqui comigo aqui, o cara que pegou a tirolesa, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui dentro aqui, ele, ó. Tem dois, velho. Eita! Tem dois, velho. Eu escutei o cara pegando a tirolesa, rapaz. Olha, eu falhei, mano. Tem cara na tirolesa. Tá lá embaixo, mano. Tá muito longe. Ele tá lá naquela reta ali, ó. Vou acertar ele, ó. Cadê a barragem que tava aqui? Deixa eu ver a barragem aqui. Deixa eu ver a barragem aqui. Não, calma, segura. Peguei uma teca-teca aqui pra dar um tiro de longe neles. Ah, pega esse aqui, ó. Pega esse aqui, voando aqui, ó. Menos 40. 40. Aquele botzinho que eles estão aqui, aquele botzinho é chato, hein. Pô, nós nem pegamos o baú lá, o cofre, hein. Já fechou a fenda, pô. Tá aqui embaixo aqui, o cara. Acho que o cara dera a volta. Tô sem visão, hein. Só tinha ele, então. Não, o outro fugiu. O outro fugiu ali pra aquela cidadezinha ali, ó. Não, a foda é que nós vamos tancar safe pra caralho, filho. Aquele mesmo, volta lá. É, vamos tancar safe, não. Vamos ficar tancando safe, não. É, pode jogar fora esse cartãozinho aí. Ó, o maluco que tava com aquele ali, ele tinha corrido pra cá, ó. Vou entrar aqui e me vou dar de malucão, mano. Se ele tá aqui. Tá, não. Vamos tentar pegar aquele... Aquele bagulho na frente ali. Mano, o parceiro dele correu, filho. Ah, tem um passando bem ali, ó. Vai pra cima dele, sem pena, véi. Toma, filho. Tem nem como correr. Tem hora que é bom, mas tem hora que não é tão bom, tá ligado? Fazer isso aí. Ó, a porta da casa aqui tá aberta. Ó, meteu o pé, hein, que a safe já tá aqui. Deixa eu ver o que tem aqui. Só meteu o pé, mano, na safe. Sai da safe. Tchau, tchau. E aí Mano, tem um maluco aqui Miradão de bait, mano Se eu não me engano Algum bagulho brilhou aqui no meio dessa mata Vamos tentar pegar a cidade Acho que ela vai nascer aqui Tem gente dentro da cidade Já mata ele Me deu um tecão arrumado Não, mata Não tá sozinho não, tá? Ó o parceiro dele aqui, velho O parceiro dele tá aqui Errei tiro pra caralho nele, mano Ele tá na merda, só matar Ele é o que tá lá embaixo Foi A cidade aqui A cidade bateu aqui, velho Vamos tentar Vamos tentar ir lá Fala chavalier Meu parceiro Já bem-vindo a live aí, meu amigo Compartilha aí Chama a galera Chama os amiguinhos aí Vamos sofrer junto aí Nesse joguinho doido aí Do Fortnite É, vamos Vou subir a fenda aqui, mano Só seguir, tá ligado? Só seguir que não vai pegar Não, a fenda sumiu Opa Tá aqui em cima, hein Tô vendo, tô vendo Tá na merda, velho Um foi Tô tomando tiro do outro O outro tá ali, mano Nessa reta aí Tem mais um Só não morrer, velho Foi Caralho, van Pede música aí, ó Três vezes, né Batei 12 Três não Pede quatro, velho Ó, tô indo lá pra cidade, mano Não mostra aí, não Pra não morrer Tá trocando tiro não, né A cidade A galera gosta de ir pra lá Então é bom a gente já ir logo Ó, a bala tá comendo lá em cima Da cidade lá, tá vendo Tem um cara caindo aqui, ó Atrás de tu aí, ó É ele aqui, ó Caiu aqui, ó Ah, não acredito Não acredito, não acredito Ah, não acredito, viado Não treta não, vó Tenta dar uns tecos de longe nos caras Daí de cima aí Oitão, tenta me reviver, mano Eu vou cair aqui atrás aqui, ó Ó, tem um cara vindo aqui Pra cima de mim aqui, ó Vem, mano Se reviver aqui já dá bom, hein Dá bom, hein Não, não, não Deixa reviver, mano Vem pra cá Só me levanta aqui Aperta o X aqui em cima de mim Aperta o X Vem, 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 mano Não se esquece Só levanta o X aí Calma, segura aí agora, mano Tentar papar os caras Tinha muita gente aí, velho Tinha em cima, embaixo Ó, tá aqui os caras Estão ali, ó Atrás da árvore aí, ó Tem dor, mano Matei um Se me ajudar a matar outro já era, mano GG Ah, van Porra, van O cara tá aqui, van Tá aí, velho Tá solo Só matar Ele aí Mas deixar ele rir lá Fodeu, pra cima Tem aí, chavalhé Entra aí O cara ficou com 15 de vida Porra, era nossa, mano Essa treta aqui, mano Tá porrada Entra aí, chavalhé Só me adicionar aí LP Felipe mesmo Bota aí O chavalhé Vai, ele falou aqui Tem Quatro coroas no chão Pros caras, van Quatro Cadê o chavalhé? Acho que eu tenho ele por aqui Pelo Chavalhé Vê se tu adiciona aí, chavalhé Vou botar aí LP Felipe Tu tem chavalhé aí, ô van? Adicionado? Acho que eu não tenho Adicionado aqui na live, não Deixa eu ver se o nome dele é esse aqui também Deixa eu ver Ah, ele convidou aqui, mano Já que ele convidou aqui Vou tentar adicionar ele aqui Calma aí Chavalhé Black Aceita o convite aí, mano Bora, chavalhé Vou convidar o van aqui Pera aí Eita Tá lá nele Convida ele Pera aí Deixa eu te adicionar aqui Adicionar na Epic Game Beleza Lá no grupo dele agora, mano Lá no grupo dele? Deixa eu ver se dá pra entrar lá direto Bora, van Tá dormindo, pai Deixa eu avaliar Acabei de sonar o chavalhé aqui Ah, tá Espera aí Espera aí, vamos voltar agora Tô aí Tô aí Esperar o voo vir aí, mano Vamos fazer alguma coisa Pelo jeito Tem que cair logo para as builds lá de DPS Para entrar dentro das raids com nós Vou transmitir uma daqui a pouco Uma nove horas Só falta tudo dar pronto aí Tô aí Tô aí Tô aí Tô aí Tô aí Tá começando a jogar agora também ou... deixa eu avaliar? Ah, eu vou também, eu também tô aprendendo A metade é ganhar a cidade ali Vã, naquela partida eu acho que eu matei uns 14 malucos Faz o servidor inteiro É só visualizar a primeira arma que tu vê, mano Aí tu não deixa nem eles caírem, entendeu? Ó, já peguei uma pistola aqui, ó Uma pistola 12, ó, já vou pegar aquele cara ali, ó Tem uma aqui embaixo de mim aqui, ó Caralho, perdi dano pra caralho Ó, primeiro eu já levei O bagulho não deixa nem ele lutear Não vai lugar nenhum não, filho Fica no meio aí Não vai ficar parado igual ao pão aí, assim, pra tu ver Ó, o macete ia vir aqui, ó, pegar já uma caçada, ó Que vai caguetar os caras, ó Tá vendo, ó, tem maluco pra cá, ó Ué, acho que tem um maluco aí embaixo de turma, né? Não, no chavalier Só marca ele aí pra nós Ih, dá pra levar, ó Em cima dele lá também tem aqui, ó Aí lá Tá quebrado, mano, esse maluco aí Finalizar logo, mano Tá logo pra casa Caralho, caralho, levou tudo pra cima Ó, vou jogar uma latinha aqui no chão aqui, hein Vem, 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 vem Só vem, mano, só vem, esquece esses caras aí, só vem pra cá Matou? Opa, 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 tem mais gente, hein Tem mais gente aí, não? Tinha dois aí, né? Aí, ganhou uma cidade, mano Ó, o maluco tá lá em cima, lá, mano Vou lá em cima, lá atrás dele Ah, eu vou Parece que eu já vi ele, hein Esperar o bot aí, galera Esperar o bot Tá vendo lá? Vamos, amarelinho Então, tá lá Fracassada Não, não Tô no... Tô na mão mesmo, mano Tô achando que ele tá dando a volta aí, mano O... A montanha E tá... Ó, o parceiro tá pela montanha, tá ligado? Tá aqui, ó Tá os dois lá, ó Tem aqueles dois lá e um pra cá De queda? Tem um caminhãozinho aí, ele mostra pra ele o caminhãozinho, mano Opa, esse maluco da caçada ele tá por aqui, velho, escondido Não, pô Ai, tomei dano de queda... Ai, quase, filho Deixa ele botar a cara, mano Eu não vou atrás dele não, deixa ele pra lá Eu vou matar esse bot aí, ó Tá... Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Ele tá aqui, ó Ele tá aqui na cidade, aqui, escondido na cidade Atualizou Ele tá malucadinho pra cima Ele... 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 Cara, esse maluco... Achou ele? Achei, achei, mano, achei Achei Aham Deve pegar cartão do parceiro dele, mano Caralho Caralho, tomei o tecão dele, fi Doou até a mente Eu ganhei com a chave, tá? Quando tu não souber onde que é Tu bota a chave na mão Que aí ele te leva direto Tá ligado? Vai pegar a caçada aqui, vamos ver se você vai pegar a caçada aqui, ó Tem um maluco ali na outra cidadezinha ali Vou pegar um potinho Aí, ô, chavalhé Tem um potinho aqui dentro aqui, que esse potinho é bom, tá? Ele tanca safe pra caramba Se der pra tu levar ele Vem pra cá, pra tu ver ele aqui Tá aqui Um amarelinho Essas doze aqui, mano, elas não são ruins, mano Eu não gosto dessas doze não, mano Eu vou levar ela aqui Só pra não deixar ir pros caras Vamos bater uma loteada aqui, fi Tenta pegar esse potinho ali, ó Tenta pegar esse potinho ali na frente ali, ó Esse amarelão aí Sempre que ele aparece, mano, não dá pra pegar ele... Ele é amarelo Mete a mão aí, mano Não precisa ficar aí não, tá, mano? Pode vir pra cá pra cima aqui É, mano, preciso ficar aí perto... Opa, opa Tchau, 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 tchau? Tchau, 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 tchau. Só bagulho ruim Ó, leva esse potinho amarelo aí Esse potinho aí é bom Esse potinho dourado aí Não, a bala tá comendo lá pra trás Se a gente estiver dentro da... Ei, o cara aqui Filha da puta, mano Eu esperei ele parar e não parou Ah, se não Tá solo, mano Tá solo ele, dá pra levar Ó, mais um, mais um Mais um cara lá atrás, lá Vou levar, vou levar Tem um cara nessa reta ali, ó Tomou um tecão já ele Ele morreu direto dele Vou levar a espada contra a vontade minha, hein Queria dar um xilinho de barret Tem um cara na água, hein Tem um cara na água, hein Lá... Mano, lá atrás, maluco de barret Lá atrás, ó Vamos dar cara pra eles, não Vamos avançar, vamos avançar Só avança Olha lá a cidade lá Vamos lá pra cidade Opa, opa Aqui na água, aqui Cheio de gente na água, parceiro Cheio de gente na água Cheio de gente aí, mano Tá sozinho Não foi? Vamos pra cidade ali Vamos pra cidade, galera Ó, tô partindo pra cidade, hein Tem um maluco aqui, hein Comigo aqui, hein Não, só vai Só vai pra cidade lá Só vai pra cidade Não sei se é um, se é dois Vocês estão levando tiro aí, hein Vocês estão levando tiro dali, ó Derrubei um Mano, não acredito que eu Estou levando tiro das costas, não Bora, bora pegar a ilha Bora pegar a ilha, bora Tem mais gente aqui, hein Embaixo de mim, aqui Cara, nós temos que subir junto, mano Vai ou não vai? Não, sobe, mano Cadê, cadê? Tá tomando de barra, velho Daqui, ó Bora, 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 bora Sobe o bagulho, mano Derrubei um ali, ó Tem gente aqui, tem gente aqui com ele aqui, ó Tem dois malucos comigo aqui, hein Tá aí, tá aí, tá aí Acredito que tinha mais um aqui, mano Cara, eu vou subir lá na cidade lá Vou tancar a safezinha lá um pouquinho Pra eu poder pegar a lendariazinha lá Vou pegar a fenda aí, se der, ó Toma cuidado aí, porque tinha maluco que tinha subido aqui, hein Já matei nove, candango, hein Ó, subiu um Subiu um, subiu um, subiu um aqui, ó Morreu o bote, pô Brincando de sub-10 Dá pra vocês não cair daqui de cima e morrer, hein Já vai, só me, já Foge de espada, hein Vou pegar só a arma de laser mesmo e já era, mano Se vocês quiserem pegar o resto aí, é com vocês Fica com medo da safe não, mano Só tomar um potinho daquele, hein Que tu vai tancar safe Ó, já usei um potinho, tá ligado Peguei uma arma de laser Valeu, fui Usa a espada Toma a garrafinha e usa a espada, vem pra cá Já tomou uma garrafinha, hein Deixa eu avaliar, pra tu não morrer Essa arma é boa, mano Essa arma de laser aí Tá vendo aqui, Van Tá tendo treta aí, ó Não preciso nem botar a cara, velho Tá ligado É bom nós ficar com menos cara de Riff O Van já cagou a tua na sua posição, Van Pô, foi pra cima dos caras Atrás da gente aqui, ó Atrás da gente aqui, ó Ó, já matei um Botou pro lobby já Van, embaixo de tu, Van Embaixo de tu tem uma mucada de nego aí, ó Ai Tem um cara atrás de mim, mané Tá só, 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 só Sozinho ele, ó Matei um ali em cima ali Matou todo mundo aí Ah, tem um maluco aqui atrás, aqui, velho Fica comigo aqui, ó Tá tirando meu bot Tá atrás da árvore ali, mano Olha aí, atrás da árvore ali, ó Faz as contas, mano Já foi 12, hein Épico, épico é bom, mano Depende da arma épica que tá aí no chão também Ó, se der, mano Já vamos segurar a posição aqui, tá ligado Tem que ir lá, tem que ir lá Porque o ruchador vai ficar sozinho Olha ele aqui Sai da aberta, hein Ó, na rua, na rua, na rua Na rua, tá aqui comigo aqui, ó Nessa reta aqui, ó Aqui foi 13, filho Ó, lá na cidade, lá na cidade Já tamo na... No rush mesmo Vamos pra cima dos caras, então, porra Mano, tem um cara aqui, hein Em cima É só usar a garrafinha, mano Como é que tu tá sem colete? Ah, mas tem que usar, mano Não vai morrer Tá aí dentro, mano Tem um cara aí dentro aqui E quer saber, mano Só tem ele pra nós ganhar a partida, tá ligado? Em cima, vão Em cima aqui, ó Aparecer Ai, caralho Quase que eu tomei de queda, assim Só tem ele, velho Ah, é Com mais três contadores Tá aí, tá aqui Tá aqui eles Tem certeza? Ah, o que, cara? Tu tá tirando peixe, velho Caralho, caracudo Aqui, ó Achei, tá aqui Tá aqui dentro, aqui, ó Fura aqui dentro, aqui Tá aí dentro Só tem mais um Ele tá subindo e descendo, mano Subindo e descendo Tá aqui Já escutei o passo dele, mano Tá aqui com nós, aqui, ó Filho da puta Tá aqui embaixo, aqui, mano Vou destruir essa casa inteira, mano Vou destruir a casa inteira, mano Vai pro resto Não, mas aqui é nosso, pô Ele tá Relaxa, pô Ele tá embaixo da gente Relaxa Ele tá embaixo da gente Ó, subiu Tá subindo Toma, filho da puta Bora, Gutão Vem, Gutão Tem uma vaga, Gutão Já vou sair já, Gutão Aqui vamos, Gutão Bota pra preparada aí mesmo, galera E a raid lá é que hora, Vão? Vê a hora pra mim e a raid lá Não sei que hora é não, mano Ah, é nove horas, nove horas Mudou pra oito horas? Ah, tá Dá pra ir mais uma, então Qualquer coisa a gente volta depois, ó Vai sair, então A gente vai ter que voltar pro lobby, então Vamo pro lobby Bora, Gutão Vamo, Gutão Vou botar duas aí, agora Vou botar dupla Depois da raid eu vou entrar de novo, Guto Depois da raid Vou botar um steering aqui de novo Vou botar dupla, beleza Vou deitar aqui, mas no banheiro Boa, shall we press内? Boa, shall we let's find out a Mule Boa馬 Dopo ''Awww'' Boa, li одной Boa, li É bom jogar com 3, Guto Eu gosto de jogar com 3, 4, não sou muito fã não Aí, vamos cair ele na metinha ali mesmo 3 pessoas é bom, mano É Viu aquelas Mendes Lazy lá, quando nós pegamos ela? Mata muito, filho Tô vendo Tentar derrubar o pão maluco aqui, mano Caiu aqui Tô afundado, filho Cata tudo aqui comigo aqui, mano Botou cura Mano, eu vou sair daqui Não ia falar pra tu ainda Sai daí, porque tem muito nego aí, mano Não é assim não, filho Cheio de gente Vou tentar, peraí Ó, já vi ele já Tão indo pra aí Os malucos já tão luxeados já, tá ligado, mano? Ó, tão aqui O que eu posso fazer, mano, é pegar e meter o pé ao cartão É É Esse é o foda Pô, quem quer a faquinha normalzinha mesmo, né? Não, pô Aqui é bom jogar em duas, mano Jogar sozinho, isso aqui dá merda, ligado? Um dupla Um dupla assim, né? Mano, eu tô levando o teco lá da outra cidade, mano Esse é o foda, mano Chega aqui na cidade pra te levantar Tá cheio de nego aqui, filho Papo reto, Gutão Venceu-se o primeiro combate aqui, filho Já era Aqui já é a meta, mano Ganhou ali Já era, mano Aí, Guto Já bate aqui, já, Guto Chega aí Bate nesse tambor aqui, ó Vem, 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 vem Pensa não, mano Pensa não, mano Vem Depois, mano Só quando tiver chave Vem, 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 vem Bate aqui, ó Bora só lutear, mano Aproveita que aqui só tem nós Tem que pegar esses bagulhos Algum lugar aí deve ter Bomba pra caraca que caiu aqui, mano Deixa eu avaliar só agora Deixa eu avaliar Já tá fechando a save aqui já, mano Vamos ralar Vamos pegar o carro aqui, ó Pegar o carrinho aí, ó Tem vida aí pra tu se curar? Tem vida? Tu tem vida pra tu se curar? Pera aí, então Bora O bagulho tá aqui, ó Aqui em cima aqui, vando Eu tô subindo aqui Tinha bem uns carinha aqui, ó Já passaram aqui Já lutearam Ué, vamos bater kit, véi Pô, então usa esses ovos aí Da galinha, hein Que tá no chão, hein É o Fortnite Ah, tu tá na frente, véi Fortnite, véi Fortnite Eu peguei o S, daí Tomou na costa Tô molezinho, cara Ah, tipo assim No, no, no Eita Nas costas lá, ó Nas costas, ó Aqui, ó Chegou a merda já, mano Só matar Foi Não tá solo, não, mano Ele Dá pra você ver que ele veio sozinho Aqui, ô, vã Cheio de ovo de galinha Pra tu comer, ó Pra tu encher tua vida Tá ligado? Aqui em cima, aqui, ó Não dá pra vir por aqui, não, é Ó, vã Tem maluco aqui em cima, aqui, vã Vou pegar ele na saída Vou pegar ele na saída do gás Ó, subiu Tá ali em cima Cara, filha da mãe Vai, sai daí logo Ó, subiu de novo Se eu bater um kit aqui Ele vai me ver, parceira Vem, filha da mãe Sobe aqui Tava sozinho aqui O parceiro, mas Aí, vã Enchei a vida aqui, vã No bagulho aqui, ó Tem que gravar, vã Esses bagulho aí Isso aí, ó A vida é cheia, já Tá tendo treta aí Tá tendo treta ali, hein Cara, eu vou dar uma olhada Nessa treta que tá tendo pra cá Aqui vã, aqui vã Vem, os caras Tá aqui no chão, aqui, ó Ó, já vi um ali, ó O Fedita, ó Caralho, passou na orelha Do Fedita, moleque O tiro Porra, mano Perdi um kill aqui, cara É, vai, dá pra pegar ele Saindo da safe aqui, hein Goku E o Fedita ali Esse demônio Cuidado pra não levar Nas costas, cara É, eu vou sair da safe Caralho, Gutão Tu viu, Gutão Passou na orelha dele, moleque Aí, papo reto mesmo Passou na orelha, mano Se você ver, tu vai ver Que não foi na orelha Que o tiro passou, mano Estão vindo pela safe ali, ó Os malucos estão dentro da safe ainda Mas vai pro resto Aí, vã, a cidade lá, ó Deixa esse bagulhinho Vamos tentar pegar a cidade lá, bora Pegou a cidade GG, filho Ah, vai a pé Usa um ovozinho desse daí Do chão aí, ó Tu começa a pular alta Aí, eu te passando aí, já Mano, não tá longe Tem um maluco que fendou lá em cima Não, ele fendou Mas se for um só Dá pra nós levar, mano Eita, o cara aqui Ele foi Batou o daí Caralho, não consigo subir, mané Opa, opa, opa Nas costas Hum, vai levar, filho Tá na merda, mano Tá na merda, mano Só matar Finaliza logo Aqui, Gu Tem mais um aqui, ó Eles vão subir, mano Se nós ficarmos Subiu um Não, eu vou subir, mano Eu vou subir sem medo, velho Ó, tem uma fenda aqui Nós vamos usar essa fenda aqui Tá ligado Aqui, a fenda aqui, ó Bora Não, vem, vem, vem Vem, vem, vem Tenta cair em cima dos caras Os caras já estão aí, já, ó Estão marcando algum lugar aqui, já Então, cuidado aí, mano Agora fodeu, mano Já vi, tá atrás do Pega essa pistolinha dourada dele aí, já, filho De olho aí, parceiro Ó, vou jogar o garrafão aqui no chão logo Pra nós se curar aqui logo, ó Já usa esse peixe aí também Pra ficar com a vida full Ó, tem um cara que subiu aqui, hein Fica aí, fica no meio aí Fica no meio aí Vou marcar aqui a posição pra nós Tá bom, olha, hein Pra nós ganhar, hein Não pega o potinho, esquece o potinho não, hein Os caras reviveram aqui perto, cara Cara, eu nem vi Tô com pouca munição de rifle de assalto, hein Não posso nem gastar munição à toa, hein Ali, vão, o cara tá ali, ó Vai morrer na safe, filho Tô querendo cair lá nele, mano Ih, caralho, quase que eu se matei, mané Bora, vamos usar o bagulho aqui, ó Vamos cair pra cá, ó, pra cá, ó Vou cair pra cá, sim Tentar... É Os dois malucos daquela hora, eles caíram por aqui Tá ligado? Mas vai marcar eles, vai matar logo eles Pra marcar, é a cruzinha do controle pra esquerda, tá ligado? Isso aí Tá aqui na casa? Já vi, já vi Tá debaixo, tá? Vem, vem, vem Vamos dar, vamos dar na volta, vamos Pra pegar de lá Esse demor só tem aquela treta lá, tá? Cara, sem espada é muito ruim jogar, mané Ó, ó, ó Matei um, tô na merda, hein Ih, coroa, fim Pega dele aqui, vamos Pega dele aqui Pega dele aqui, aqui Que que é, viado? Já se esconde, mano Pega e já se esconde, velho Deixa eu ver, tem sete vivos Tem sete vivos, hein Cara, eu vi uma treta Eu vi uma treta pra cá, velho Aqui, aqui, já achei, já achei, já achei Aqui, aqui Matei, matei, matei Avança, avança lá Avança lá, avança Senão o cara vai reviver, porra Tem uma espada aqui, mané Não, já peguei Já tô com uma, já Tem outra aqui Tem, tá aí Mano, o parceiro dele tá por aqui Pra dentro da casa aqui, hein Se liguem Ó, o safe tá vindo Esse cara aí Vem, vó, vem, vó Vem, vó, vem comigo Só vem, filho Se eu cair de cara com dor, maluco Fudeu, parceira Ó, essa casa aqui Essa casa aqui Isso aí não, hein Ó, treta lá pra frente Se não vai pegar Essa daí vai dar bom Essa treta aí, hein A bala tá comendo Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Vem por aqui, vem por aqui Matei um Só tem mais um, viado Só tem mais um Mais um não Tem dois times vivos É, só sai do aberto, né Só sai do aberto, velho Tá, tá aqui dentro Acho que eu tenho o passo Tá, tudo que tá correndo aí Opa, opa, opa Tem mais um aí Mais um aí, Ivan Morreu, filho Pegamos coroa de novo Vamos pro lobby Vamos pro lobby Acho que não vai dar pra ir mais uma não, mano Vai começar a raid nove horas Valeu, galerinha Da Twitter Até daqui a pouco Daqui a pouco nós vem com mais um pouquinho de live Do Fortnite Tô querendo abrir uma de T-diviso Quem quiser colar lá Vai ser uma raid, um T-diviso Vai ajudar a galera novata do clã Procura esse gesto aí, ova Tem um gesto aí Que dá pra ter feito as coroas Hum, tem a remissão pra fazer depois aqui, mano Um que tem tipo uma cruazinha assim Ou a minha aí, tá vendo aí Esse aqui, ó Procura lá no teu inventário Lá no teu baú Vestuário Lá no vestuário Meu Deus Olha o gesto, cara Jesus Vou parar também Muita de T-diviso Valeu, galera Da Twitch Fui